Raquel, boneco quebraia, vocês vão ficar agora com a estreia da nova novela de Barbie e bonecos Kim, que se chama Triunfado Amor, conta a história de uma Barbie, uma jovem moça Barbie, que se envolve com o padre Kim, direto da cidade de Barbie Holândia, de Itaperoa Hollywood, vai começar agora a nova novela de Barbie, Triunfado Amor, no ar, primeiro caprito Heavy Terisha, já vai começar, Triunfado Amor, vai começar, já da novela, uma jovem moça que se chama Safira, ela encontra um amor pelo cara religioso ele vai pro seminário ser um padre, só que ele nunca experimentou um antes, um amor com uma mulher, mas vou achar de se envolver com o pecado agora ele vai se arrepender, vai revirar tudo na vida dele será que ele vai virar um padre ou ser um homem normal? será que ele vai viver um grande amor? e é triunfal, triunfal do amor, triunfal do amor será que ele vai virar um padre ou vai desistir de ir pro mencionário? pra poder ser um padre, ele vai se converter um padre? ou vai virar um homem comum pra viver um grande paixão? padre não, sai pra lá mulher primeiro caprito um dia na cidade na cidade de Santa Catarina oi Safira é bom te ver é bom te ver meu amigo padre eu ainda não sou padre sabe você vai dar um bom padre você Joaquim você acha mesmo? eu acho por que você tá me olhando assim? é porque desde criança eu eu queria a tua escolha pra mim mas eu não tive escolha por que? porque minha mãe decidiu me levar pro seminário pra ser padre você nunca ficou com uma mulher antes? não você nunca beijou uma garota? não sabe o que é amor? não posso porque eu vou pro seminário é hoje o grande dia e a festa dele e tá todo mundo na minha casa peraí olá é bom ver vocês Joaquim é bom ver vocês também Raquel Henrique Ana mamãe Valentina papai Jack Carlos Thor também Xero viu que eu tenho aqui pro seminário tá todo mundo comemorando um novo padre vai nascer fazer o que? eu quero é que ele me desse netinho ai querido mas sabe que vai ser melhor para ele é escolha minha de eu transformar ele em padre eu e meu marido ajeitamos tudo pra ele ser padre vai ser bom começo para ele será que é isso que ele quer mulher? claro que é isso que ele quer como não seria isso? eu não sei não ele daria um bom pai ele deveria se casar sabe? ter atração por mulher oh nosso filho ele não é mono mas ele não pode porque desde criança eu ofereci ele eu ofereci ele pro bispo porque ele ficava com muita doença de febre com muita pneumonia eu disse pra nossa senhora se ela curasse ele eu ia transformar ele em padre ela curou aí agora ele vai virar padre que pena que desperdiço de homem que pena ele é tão jovem pra ser um padre é bonitão ele respeita não tem aquela história que chega primeiro a esposa do padre respeita tá bem amiga padre me desculpa pelo barrar em você eu já disse que ainda não sou padre e eu tô percurando aqui no meu quarto não tô achando o meu crucifixo como é que eu vou pro seminário se o crucifixo minha mãe que me deu como é que eu vou é o crucifixo da sorte se aquele que você tinha desde criança é Safira eu e o Joaquim tô percurando meu crucifixo da sorte minha mãe vai me matar se eu se eu não achar vai me matar com um bocado de água benta que ela vai me jogar sinto muito me desculpa não é hora de eu sair pra casa seu trabalho acabou por hoje até logo Safira até logo Joaquim eu acho que eu vou dar outro crucifixo para ele um parecido com aquele que ele tinha ou eu não me chamo Safira Durã é ó seu filho não vai vir não é pra festa que vai dar e a mulher ainda não fez o bolo não eu acho que não tá pronto não a gente vai ficar esperando e a festa se acalma seja paciente porque olha xero menzinga seja paciente porque eu tenho que esperar porque a festa do padre é a festa do meu filho está bem mas o bolo vai ser gostoso vamos comemorar o padre ainda vai vem pra cá pra comemorar com a gente está bem viva o padre joaquim viva o padre joaquim viva o padre joaquim viva o padre viva um bom planejamento de ele ser um novo futuro padre da paróquia dessa cidade viva o joaquim viva oh irmão João você tá fazendo o que aí você que tá fazendo alguma coisa Safira eu tô descansando seu irmão foi jogar bola sim mamãe e a bola atravessou aí oh irmão desculpe não sabia que você tinha se machucado Safira e como vai o joaquim tá lá ele tá triste porque ele perdeu seu crucifixo da sorte logo hoje que ele vai pro seminário vai viajar né pra paróquia que ele vai ser negoçado pra ser um bom padre pra em breve tá aí falando as palavras do criador e que tal este e aparecido com aquele mamãe e ó igualzinho o crucifixo do joaquim que tal esse mesmo filha leva pra ele diz que foi você que deu porque mamãe tem que dizer que foi eu que dei porque você gosta dele esquece ele vai virar padre mas ele é tão bonito tão jovem é justo ele se tão bonito se um homem desse se desperdiçar na igreja fazer o que porque ele não decidiu ser pastor porque padre pastor pode se casar padre não casa foi a mãe dele que escolheu esse destino para ele ele não tem culpa nenhuma você não soube quando ele era criança ficou muito doente nossa senhora curou ele e a mãe ofereceu ele pra ser padre não pode descumprir a promessa que a mãe fez por isso que ele tá melhor não ficou mais doente tá bem mamãe até mais tarde cadê papai tá assistindo seriado papai oi filha tô assistindo até mais tarde pai até mais tarde safira até mais tarde bete até mais tarde safira o padre vai amar o crucifixo novo já vai eu levando o crucifixo para ele vocês vão ver desculpa senhor joaquim senhor joaquim e até espinha no banheiro não tá lá não senhor joaquim eu te trouxe algo um presente e gente ele não tá aqui ele não tá aqui não tá aqui não tá aqui é gente ele não tá ó eu vou deixar aqui já tô de saída senhor joaquim me desculpe por que eu tô triste tem alguém no meu quarto oxe safira por que você está chorando minha filha é de um homem que vai embora vai me deixar eu não posso fazer nada sabe que eu sinto algo por ele meu Deus ele por que você tá me olhando tão sério assim é porque eu sei de quem é o homem você tá falando você me ama não é por que você não me contou que apaixonava por mim querida porque eu e sua mãe e sua mãe te prometeu pra você ser um padre e eu não posso fazer nada e você meu querido eu também sinto algo por você mas tá doido isso é pecado é uma coisa errada não pode derrubar algo entre nós porque isso é errado mas eu as vezes quero ser um homem comum eu não queria ser padre minha mãe que me obrigou essa história de padre eu só quero ser padre por causa dela mas se não fosse por ela eu se casava com você não você não pode se casar comigo você tá louco eu sinto algo por você Safira me sorte de que querido as vezes dá vontade de te beijar você não faria isso você não me ama nunca beijei uma mulher deixa eu te beijar a primeira vez eu não conto pra ninguém você quer desistir de ser padre não mas deixa eu te beijar olha o seu olhar você tá louca pra que eu beije está bem eu não sei beijar mas eu sei eu posso te ensinar como é que se beija me beijo demais estiabim o amor só é amor proibido o beijo é querer enlouquecer o coração bate muito forte eu amo você o paixão não é proibido o que que você quer fazer deixa aqui preciso socorro preciso seu beijo sua perna venha cá minha querida você tá querendo fazer isso isso é uma loucura é por isso que eu vou a paixão é bem coração pai o bolo já tá pronto senhora tá aqui e cadê o padre o padre eu não sei eu vou lá no quarto vai chamar meu filho empregado sim senhora vai logo vai logo o pé vou lá sim senhora e onde será que tá o Joaquim deve estar no quarto dele vou lá chamar ele senhora na marra voto já já filho e quando amanhã ela vai me pagar essa grande vaca pessoal sinto muito mas o padre pegou no sono a festa tá cancelada até amanhã convidados é que sabe amanhã vamos embora todo mundo vai embora quando o sol se põe e a calma vem ver o amor boa noite ai nosso senhor o que foi que eu fiz eu acho que isso foi um pesadelo mas quando o que foi que eu fiz não 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 não